Música Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Uma excelente terça-feira começando por aqui. Se você perdeu o programa de ontem, saiba que o SBT e você começou uma nova temporada com muita coisa bacana, gente. E é claro que hoje tem mais coisa boa vindo por aí, viu? Mas o que já é sucesso continua, calma, tá? Calma, vocês vão continuar gostando de todos os quadros que a gente tem amor e carinho, né? Tem o quadro Como é Ser hoje e o Rodrigo vai passar o dia de sapateiro, pois é. A gente também vai falar sobre a saúde dos nossos olhos, presta atenção aqui. Tá me enxergando bem? Então, espero que sim. A gente vai falar sobre a saúde deles, que é importantíssimo, tá? E a partir de hoje, todas as terças-feiras, a gente vai ter um convidado especial. Pois é, ele vai marcar a presença aqui. Yuri Pólvora com as previsões dos signos, dos astros e de tudo mais aí que vem pela frente, né? Ai, esqueci de chamar a vinheta. Pode rodar a vinheta que tá muito bonita. Tá muito bonita. Tem que rodar ela. Aê, vamos ver. Esqueci dela. Esqueci dela. Não esqueci dele, viu? Tudo bom, meu amor? Tudo ótimo. Como é que você tá? Bem-vindo. Tô feliz. Nossa, tô tão feliz. Tô me sentindo muito agraciado, abençoado por estar aqui com você, com o pessoal de casa, podendo falar sobre tudo que a gente ama, tudo que a gente gosta, sobre signos, sobre tarô e tudo que pode ser uma contribuição pra sua vida hoje. Muito gostoso tudo isso, né, gente? E ó, eu quero que você em casa aproveite, porque toda semana o Yuri tá aqui com a gente, tá? Hoje nós não vamos falar de todos os signos, porque eu tô querendo bater um papo com o Yuri sobre outras coisinhas, mas a partir da semana que vem, você aí já pode ficar sempre ligadinho, porque o seu signo, o signo do crush, vai aparecer por aqui. Combinado? Pra começar, comecei, Yuri, como é que começou a tua vida, a tua relação com a astrologia? Gente, eu sempre amei a astrologia. Desde muito pequeno eu ouvia falar sobre signo, minha mãe, minha avó, minhas tias falavam um pouquinho sobre signo, mas eu comecei mesmo a estudar astrologia há algum tempo quando eu fui fazer faculdade teológica. Então eu comecei a estudar psicologia e dentro da psicologia tinha alguns links pra astrologia. Não basta gostar, né, Yuri? Tem que estudar. Tem que estudar muito. A astrologia é um assunto que vem pra nós aí desde os babilônios, desde os assírios, é muito estudo, né? E muita gente nem sabe, mas tem muita matemática envolvida. Sim. Então eu comecei a me apaixonar por isso e nunca mais parei. Você vê isso? Que gostoso dele aqui com a gente, com tudo isso que ele estuda, com tudo isso que ele traz, né, esse conhecimento. O que você mais gosta da tua profissão? É do tarô? É do signo? Ou a gente tem aí, vamos dizer assim, uma intuiçãozinha do Yuri em tudo isso? É um pouco de cada coisa, né, Mira? É o tarô, é a astrologia, é o Yuri. Na verdade eu me identifico tanto com a minha profissão porque eu sei que ela pode ser uma contribuição pras pessoas. Então eu vejo a mudança na vida das pessoas quando elas chegam e vão conversar comigo ou com outros profissionais da área que também são tão sérios e tão estudiosos quanto eu. E elas buscam isso e isso faz diferença na vida delas. Então isso me dá um prazer enorme e me deixa muito agradecido por poder participar disso. Yuri, uma perguntinha que nem tá combinada aqui, mas ouvindo você falar agora veio. Tem muita gente que faz previsão nas redes sociais, TikTok, Instagram, muita gente que põe carta, muita gente que fala sobre aquilo, mas eu acho tudo isso tão, tão, tão aleatório. Porque é difícil a gente ter uma pergunta, né, pra um desses profissionais que seja direcionada pra gente. Ele é geralmente abrangente demais, né? Como que eu acredito ou eu não acredito numa previsão feita assim, na internet, por uma pessoa que eu não conheço? É, mira, esse é um assunto muito delicado. Hoje com as redes sociais... Porque tem muito, né? Muita, muita gente que tá agora falando sobre isso, isso tá em voga, né? A astrologia tá em voga, o tarot tá em voga também. Então tem muitas pessoas, influencers inclusive, que estão utilizando essas ferramentas na internet. O que eu vejo é o seguinte, procure saber a história dessa pessoa, procure saber se ela é um profissional sério. Eu sempre indico que você... Fora ali das redes até, né? Exatamente, que você siga aqueles profissionais com os quais você tem algum tipo de identificação, ou que alguém que você conhece já passou por aquele profissional, né? Alguém da sua confiança que já teve contato com esse profissional e sabe que ele é sério, que ele estuda os assuntos. Porque são assuntos sérios, eles mexem com a nossa vida. Às vezes você vai fazer uma escolha e aí você vai lá ler o seu horóscopo ou vê lá em algum aplicativo, alguém que falou alguma coisa e aí isso muda a sua forma de fazer suas escolhas. Então é muito importante que você veja se essa pessoa realmente tem um histórico com essas ferramentas. Se ela estudou, se ela se aprofundou nelas ou se ela só tá usando aquilo como forma de engajamento mesmo. Perfeito. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o signo de escorpião que está agora. E eu quero saber o que acontece com esse bendito mercúrio retrógrado que estão falando que acabou aí. Coitado desse mercúrio, né? Levou fama. Sim, gente. Eu tô aqui, Yuri. Vamos sim, vamos. Tá bom? Eu quero falar com vocês aí de casa sobre o Saúde Cup dessa semana. Gente, já tá à venda, custa só 10 reais, tem dupla chance de você ganhar. E você concorre no primeiro, segundo e terceiro prêmio a uma moto zerinho em cada um deles. Depois, no quarto sorteio, são 300 mil reais, gente, pra você concorrer. E ainda tem o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de 1.500 reais. Então, presta atenção, Rio Preto e região, o sorteio acontece 23 de outubro e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então, corre lá comprar o seu. Combinado? No próximo bloco tem Como É Ser e também vamos falar sobre a saúde dos nossos olhos. Você tá enxergando bem? Tá usando óculos? Precisa voltar no médico? Calma, a gente vai te ajudar. Meio dia e 21. Estamos de volta com o SBT e você, Alvi Vasso. E, gente, hoje é o dia do médico. Vocês sabiam? Então, parabéns aí pra todos os médicos que nós conhecemos, que vêm aqui no programa também. Um beijo pra todos vocês. Em especial pro doutor Tiago Pizarro, oftalmologista que tá aqui no sofá comigo. Parabéns, doutor! Obrigado, obrigado. Que legal. Hã? Caliu de cair bem no dia do médico. Que coisa, né? Pois é. Olha, o doutor tá aqui, gente, porque a gente conversou até um pouquinho antes do programa, a gente quer desmistificar muitas coisas a respeito das cirurgias nos olhos, né? Você que tem grau, você que usa óculos, você que usa lente, você que, como eu aí, passou de uma certa idade e ainda precisa usar pra perto, pra longe, enfim. Existem muitas cirurgias. Então, o doutor vai explicar pra gente o que é a famosa cirurgia refrativa, doutor. Ó, pessoal, a famosa cirurgia refrativa, mais conhecida, que as pessoas têm maior dúvida, é aquela laser. Então, o pessoal fala, ah, vou fazer a cirurgia laser, vou tirar o grau. Mas, na verdade, a palavra refrativa, ela se remete a tirar todos os graus do paciente. Então, permetropia, astigmatismo, presbiopia, que é pra perto, miopia. E, então, esses graus, quando você faz uma cirurgia que você retira esses graus, isso se chama cirurgia refrativa. Isso. E quanto que é indicado? Todo mundo pode fazer? Ó, a indicação pra cirurgia refrativa, ela depende um pouco da idade, a laser. E tem a cirurgia que também pode ser considerada uma cirurgia refrativa, quando ela é colocada uma lente dentro do olho. Que tem dois tipos de lentes que podem ser colocadas dentro do olho do paciente, também depende da idade. Então, cada idade tem uma indicação melhor pra aquele tipo de problema. Cada caso também, certo? E também tem um tipo de caso, de grau e de inconformidades que a gente encontra nos exames. Então, fazer os exames é muito importante pra que a gente possa olhar e dizer pra você, com segurança, que é o que eu sempre falo pro paciente, a primeira coisa tem que ver se você tem segurança do que a gente vai fazer. Tendo segurança, aí a gente dá andamento no restante. Se não tiver segurança, o que a gente faz? A gente tenta achar um meio melhor pra te dar essa segurança, uma margem de erro bem baixa, pra que você possa fazer a sua cirurgia e realizar o teu sonho de não usar mais óculos, ou ser mais independente, que é o que eu sempre falo. Não usar mais é uma palavra muito forte, né? Eu costumo dizer que 100% só Deus e 100% mais do que. Então, a cirurgia refrativa, a cirurgia de catarata, que vai devolver a visão pra pessoa, ela também tem os seus viéses. Quais são? Por exemplo, você é uma pessoa que gosta, ah, eu gosto de enxergar a bula de remédio. Eu vou prometer isso, porque você vai enxergar aquela bula do remédio? Não necessariamente. Mas você vai ter a sua visão de volta, porque você vai enxergar o celular, você vai enxergar a televisão, você vai enxergar pra dirigir de dia, pra dirigir de noite. É um perto, mas não é aquele perto microscópico ali, tiquitinho, né? Isso, tem gente que quer enxergar como se fosse um microscópico. Ah, não dá, né, gente? Não necessariamente você vai ter isso, mas muitas pessoas conseguem fazer, inclusive, essa visão. Olha aí, que legal. Mas a gente não promete, por quê? Porque é uma situação inusitada, uma coisa que você usa pouco. Mas, por exemplo, usar o celular, 97% dos pacientes acabam voltando a enxergar o celular. Sim, existe uma televisão. Exatamente. Porque às vezes você acha, você tá em casa, você tá falando assim, nossa, mas a mira tá esquisita hoje. Não é não, gente, tô linda. É você que não tá enxergando. Entendeu? Exatamente. Brincadeira, brincadeiras à parte. Ó, quero que você mande suas perguntas pro doutor. Aproveita, eu tô com ele nesse bloco, depois nós vamos ter mais uma entrada pra conversar aqui. E eu quero que você aproveite pra mandar qualquer pergunta, né, doutor? Que fale sobre a cirurgia, que fale sobre o uso do óculos, que fale quem pode, quem não pode, tudo mais. Primeira coisa que eu penso, dói? Não. É incomodada nessa cirurgia? Não dói. Eu vou ficar, tipo, tendo que ficar uma semana em casa repousando? Não, não. Como é que funciona? Vou dar uma explicação bem básica, assim, ó. A cirurgia, tanto a refrativa como a outra que põe a lente dentro do olho, nos casos comigo, essas cirurgias, elas demoram por volta de 3 a 5 minutos. São cirurgias muito rápidas. A gente não usa anestesia de agulha, nada disso. São só colírios que nós pingamos no olho. Um anestésico? Então, é um anestésico de colírio. A pessoa se deita, faz a cirurgia, já vai embora com o olho aberto, no meu caso. Não coloca o tampão também. Pode dirigir? É. Só porque que eu não falo pra não dirigir? Porque, geralmente, a gente dá um calmante pra você que tá lá. Pra você que é mais ansioso, assim. Então, a gente dá um calmante. Do bem, né, gente? Pra pessoa ficar mais relaxada. Tem pessoas que tomam, tem pessoas que não. A maioria gosta de tomar porque fica mais relaxada. Quando a gente dá um calmante, em qualquer situação da medicina, a gente pede pra não dirigir. Porque você pode perder um pouco da atenção. Então, você vai sair lá da cirurgia com o olho aberto, vai fazer a sua cirurgia em mais ou menos de 3 a 5 minutos. Na minha cirurgia, eu falo pro paciente que ele já tem que retomar suas atividades já no outro dia. Já começa a ler, escrever, ficar no celular. Olhar no celular. Pode já voltar pra academia pra fazer suas atividades. É bem tranquilo, então. É bem tranquilo. A cirurgia, o meu jeito de explicar pro paciente é basicamente isso. Você pode voltar nas suas atividades. Isso, pra mim, é muito importante que a pessoa volte a fazer suas atividades, porque ela já começa a fazer uma coisa que a gente chama de neuroadaptação. O que que é isso? A gente tirou o grau, muitas vezes, do olho. Não do cérebro. O cérebro não entende que você tirou esse grau. Então, aí, o cérebro tem que entender que não tem mais aquele grau, que ele não precisa mais dar aquela focada, que ele não tem mais todo aquele arsenal de grau. E isso gera até uma certa dificuldade no começo. Por exemplo, assim, a pessoa que faz a cirurgia no começo do dia, às vezes, tá um pouquinho embaçada, depois, no final do dia, às vezes, tá um pouco mais claro. Tá. Aí, isso inveja depois com o tempo. Por quê? Por causa dessa neuroadaptação que você vai tendo. Então, quando você já não precisa fazer repouso, você já vai fazendo a utilização da visão em todas as situações, essa neuroadaptação, ela se torna mais rápido. Então, vai melhorando a cada dia que passa. Exatamente. E muita gente adora, porque, assim, como você é uma pessoa muito, são pessoas que estão hoje trabalhando muito, tendo um dia a dia muito cheio, muito dinâmicas, essas pessoas já querem voltar pro trabalho no outro dia. Oh, lógico, é. Então, isso é uma coisa muito boa. E, gente, que gostoso, né? Depois eu quero que você faça também as continhas aí, porque o que você gasta com lente, o que você gasta lente é caro, o que você gasta com óculos, o que você gasta com ter que voltar, ter que fazer um óculos novo, é armação, é isso, quebra. Fora o incômodo de usar, né? Quem não curte, não tem jeito, né? Tem gente que gosta de usar óculos, ok? Mas quem não curte, não tem jeito, e aí é uma ótima ideia. Manda suas perguntinhas, daqui a pouco eu continuo a conversa aqui com o doutor Tiago. E agora tem o nosso quadro Como é Ser, pois é, que continua lindo e maravilhoso. O Rodrigo passou um dia como sapateiro. Vamos ver? A profissão de sapateiro é muito antiga. Surgiu devido à necessidade do homem em proteger os pés. O primeiro sapato, que se tem registro, é uma sandália encontrada na Mesopotâmia e no Egito, 5 mil anos antes de Cristo. Eram sandálias feitas de fibras vegetais e usadas somente pelos nobres. E foi no ano de 1305 que o rei Eduardo I determinou quais seriam as medidas usadas para a produção de sapatos. O sapateiro, além de fabricar, também faz conserto dos calçados, também faz cintos e outros acessórios de couro. Hoje, no quadro Como é Ser, vamos conhecer a profissão de sapateiro. E o Marco é sapateiro há mais ou menos 30 anos, Marco. Isso, Rodrigo. Como é que você começou nessa profissão? Olha, Rodrigo, eu comecei aqui, porque aqui era do meu avô, desde 1976, né, por volta desses anos. E aí eu comecei aqui mesmo por volta de 1985. E aí é que eu comecei mesmo a trabalhar, pô, a mão na massa mesmo, já faz uns 30 anos. E como é que você foi aprendendo? Então foi de família, seu avô já vinha nessa profissão e você frequentando aqui a loja de sapataria, você aprendeu? Ajudando no atendimento, aí eu comecei a olhar aqui, olhar ali, e aí foi aprendendo aos poucos. E por que você decidiu continuar com isso, a trabalhar como sapateiro? Ah, porque eu acho que está no sangue da gente, né? A gente, desde o começo, a gente gostava, né? Então eu acredito que está no sangue mesmo, né? E quanto tempo, mais ou menos, você leva para fazer uma peça? Uma peça, olha, Rodrigo, a gente trabalha assim, a gente tem uma meta de dois pares por dia. Dois pares por dia? É, é assim, tem que trabalhar bastante para finalizar ali, porque como o processo é tudo manual, né? Então demora, é demorado. Tem um tempo de secagem que a gente molha o couro, tem todo esse tempo aí, né? Marco, e o processo realmente ele é todo artesanal, porque você tira a medida do pé da pessoa. Exatamente, Rodrigo, começa com as medidas. Então vamos lá tirar as medidas do pé, da nossa modelo, da Joselene, que vai ser a nossa modelo aqui de pé. Então a Joselene, ela escolheu essa bota aqui, cano médio, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é medir o pé dela. Ah, e aqui a pessoa escolhe o tipo de couro que ela quer para a bota. Isso aí, Rodrigo, ela vai escolher o material que ela quer. Aqui a gente tem couro. Tem as cores variadas, né? Esse é um couro bovino, né? Bovino. Couro de boi. Entendi. Aí a pessoa escolhe se ela quer de uma cor só, se ela quer o cano de uma cor, o pé de outra. Esse também é bovino? Esse também é bovino, só que ele é prensado. Ah, ele simula uma textura. Isso, simula o couro de cobra, no caso aqui, né? Esse aqui, por exemplo, jacaré, imitação de jacaré, tá vendo? Entendi. Esse daqui simula, porque você tem os couros exóticos aí para mostrar para a gente, né? Tem os legítimos. Tem os legítimos. Gente, é cada peça linda? Vou mostrar para vocês agora. E eu nunca imaginei que eu fosse pegar um couro de tubarão na mão. É de tubarão mesmo? Tubarão, Rodrigo. Esse é o legítimo. E como é que você traz essas peças para cá? Importado isso? Esse é importado. Eu já tenho um fornecedor que ele me fornece todos esses couros exóticos que vocês estão vendo aqui, ó. Nossa, esse é de tubarão. É muito diferente. É muito diferente. Tem de tubarão. Esse já é pirarucu. Esse já é nacional, né? Mas que é um couro bem diferente também, né? Isso. Muito diferente. E nós temos o jacaré. O jacaré também é nosso, né? Olha que diferente. Esse é jacaré de cativeiro, né? Isso que é bom ressaltar aqui. Todos os couros que você usa, é tudo legalizado. Exatamente. Lembrando que a gente tem um registro no Ibama, né? Tanto nós como nossos fornecedores, né? E esse que eu achei o mais diferente de todos, que é couro de arraia. Ele parece que tem umas pedrinhas nele, né? Isso, são pedras mesmo. E é da própria pele da arraia. Exatamente. Não é colado isso daqui. Não, não. É assim mesmo. Você vai me ensinar um pouquinho do ofício de sapateiro? Vamos lá, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Nós vamos cortar uma peça aí. Cortar uma peça? Pra montar? Isso. Então vamos lá. Então aqui é a sua mesa de trabalho? Isso, aqui é a minha mesa de trabalho, Rodrigo. O que você tem aqui? Aqui tem os moldes, esse molde aqui é do quê? Esse daí é uma frente de uma bota. A frente de uma bota. Isso, a parte da frente, no caso, é de um pé, né? Tem que cortar duas dessas pra fazer o parzinho, né? Pra fazer o parzinho. E o que é esse equipamento aqui que eu tô nas mãos? Esse é um bisturizinho, que é uma faquinha própria pra cortar o forro. Cortar o couro, né? Entendi. Bom, eu cortei só uma parte, porque se eu ficasse aqui pra cortar tudo ia demorar o dia inteiro, né? Só com muita prática. Aqui, a frente da bota, pode parecer que não, mas isso aqui é a frente de uma bota. E quantas peças são necessárias pra fazer uma bota? Um par de bota, é? É, um par de bota. Esse modelo aí, Rodrigo, vai 26 peças. 26 peças. Entre couro e forro. E forro. Agora já tá começando a ficar com o cara. Agora já tá dando um formato, né? Já tá dando formato. Aí aqui vem pra montagem. Agora começa o processo da montagem, Rodrigo. Você deixou um ali separadinho pra eu fazer. Isso, exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Se eu não estrago nenhuma peça. Aí você vai pegar a forma, né? Aí esse processo aí que você tá fazendo é uma chamada de biqueira, né? Biqueira. Isso. A biqueira é aquela parte dura da bota? Ah, pega ela pra gente mostrar, pessoal. É bem dura a ponta. Então essa biqueira aqui não vai deixar deformar a bota. Depois que termina aquele processo lá que eu tava fazendo, vem pra essa parte aqui já. Isso. Ela já tá quase finalizada? Quase finalizada. O que falta fazer aqui? Você montou a parte de fora, que é o couro, né? Aham. Costurou a palmilha, o corte na palmilha, aí colocou o solado. Agora a gente costura o solado. De volta. Fecha de volta, coloca o salto e aí vai as borrachas. A borracha. Pra poder finalizar ela. Essa peça ainda tá com o molde lá dentro, pra ficar no formato. Só vai tirar esse molde na hora que chegar nesse ponto. Nesse ponto aí. Isso. E aí já tá pronta já pra entregar pro cliente. Só fazer o acabamento, né? Que bacana. E aí já tá prontinha. E aqui o trabalho finalizado, Marco? Isso, essa tá finalizada, Rodrigo. Feito a camada. Que trabalho lindo. Que quedadinha. Que trabalho lindo. Marco, queria agradecer você por ter recebido a gente, a equipe do SBT e você, pra mostrar um pouquinho desse trabalho, que eu achei incrível. Eu não sabia que tinha tantos detalhes, tão minuciosos, assim, tanta coisa que vocês precisavam fazer pra chegar nesse produto final. Exatamente. Muito obrigado e parabéns pra nossa profissão. Obrigado a você e ao SBT. Espero que você aí de casa tenha gostado e até o próximo Comecer. Muito legal. Toda semana tem o Rodrigo no nosso quadro Como é Ser. Aproveita pra você já ir lá no Instagram, seguir o Rodrigo, arroba o Rodrigo Vasconcelos. E também segue a Titi aqui, arroba Mirafelizola, tá bom? A gente papeia por lá. Deixa eu mostrar meu look de hoje, que eu tô amando essa semana que eu tô usando jeans, gente. Ai, que conforto gostoso, né? O jeans da Cafezal, ele é canativa, gente, que tem meio século de uma história bem bacana que une inovação, tecnologia, sustentabilidade em todo segmento, tá? Eles possuem lavagens diferenciadas. Essa daqui, ó, esse modelinho, uhul, rasgadinho o joelho, gostou, né? Tem um acabamento muito legal também, viu? Que visa o conforto na hora da gente usar. E mais, o jeans canativa, quando ele é lavado, ele vai ficando cada vez mais legal, ao contrário de outros, né? Que a gente lava e fica com aquela cara desgastada. A numeração vai do 34 até o 46 e você compra com preço bom na Cafezal. Gente, segue eles aqui no Insta, ó. E manda um WhatsApp também pra marca que vocês vão gostar muito dos modelos. Combinado? Daqui a pouco tem mais signos. Você aí é de escorpião? Então fica ligadinho. E a gente também vai responder as suas perguntas com o Dr. Thiago, tá bom? A respeito da nossa visão. Já volto já. Estamos de volta com o SBT e você e eu, repito. Agora tem novidade, nova temporada. Todas as terças-feiras eu tô com o Yuri, que é tarólogo e vai falar dos nossos signos. Ai, meu Deus do céu. E agora vai rodar uma vinhetinha aí, ó, que eu já vou falar de que signo que eu tô falando. Olha lá, olha lá. Escorpião. O signo difícil, Yuri, é verdade isso? Renato de escorpião, nosso 1, aqui nosso 2 também, o Cris também, todo mundo escorpião, suas irmãs. A gente vai acabar hoje com esse negócio aí, vou defender, vou defender. E aí? Mira, o signo de escorpião. Gente difícil mesmo ou não? Forte, muito forte. Ah, tá passando pano. Quem dera. Na verdade, o escorpião, o signo de escorpião, é um dos menos compreendidos do zodíaco. Ah, minha amiga Ludmilla também. Então, e exatamente porque ele é um signo muito profundo, né? É aquele signo que a gente fala que é um signo de água, mas é das águas profundas, das emoções mais intensas. Então, a nativa, o nativo do signo de escorpião, ele tende a sentir muito, ele tende a ser mais sensitivo, mais perceptivo, e às vezes isso deixa ele um pouquinho mais crítico, talvez um pouquinho mais direto e não tão sutil como os outros signos. Ou seja, ele é verdadeiro. Muito verdadeiro, tá? Uma coisa que o nativo e a nativa do signo de escorpião tem é uma honestidade muito intensa. O que acontece é que muitas vezes esse nativo, ele guarda as coisas pra si. Então, isso fica guardado lá no interior dele, vai se acumulando. A hora que sai. E quando ele fala, aí que vem aquela picada do escorpião. Sai de baixo. Aí sai de baixo. E o escorpião, assim como o animal da natureza, é um signo muito orgulhoso, né? Não sei se você sabe, mas o escorpião na natureza, quando ele tá em bate com outro escorpião e sabe que ele vai perder, ele prefere se suicidar, ele se pica com seu próprio veneno a morrer nas mãos do outro animal. Então, assim, o escorpiano, a escorpiana é uma pessoa naturalmente orgulhosa de si, uma pessoa segura dentro dela mesma. Ó, a gente tá falando do signo de escorpião hoje porque entramos nesse mês. Estamos no mês dos escorpianos, é isso? Sim. Mas a partir da semana que vem, nós vamos falar de todos os signos, tá, gente? Pra você se enquadrar aqui todas as terças-feiras, a gente vai falar de todos. A gente tá iniciando por escorpião pra gente dar essa ênfase um pouquinho maior. E essa carta na tua mão? Ah, essa aqui é o meu segredinho pro escorpiano e pra escorpiana que estão assistindo o nosso programa hoje. Porque já que a gente tá, né, inaugurando esse quadro aqui com chave de ouro, eu trouxe aqui o arcano do signo de escorpião pra esse mês. O arcano é o símbolo do taru, né, pra cada um dos signos que a gente vai falar aqui. E hoje, do signo de escorpião. Ai, meu Deus, fala. Já vamos revelar, amiga? Já, vai. Ah, vai. O arcano pro signo desse mês, pro signo de escorpião, é o hierofante. Segura ele aí. Tá aqui, olha. No taru tradicional, ele é chamado o Papa. E você já pode imaginar o porquê, qual é o significado desse arcano tão importante pro taru, tá? O Papa, o arcano número 5 do taru, Mira, ele traz profundidade espiritual, sabedoria e sutileza. Então, anota aí, escorpiana e escorpiano que estão assistindo a gente. Esse mês é um mês de lidar com as coisas com sabedoria e sutileza. Eu sei que você gosta de ser direta, eu sei que você gosta de ser direto, ir direto ao ponto, falar o que pensa. Mas esse mês, procura ser sutil, respira, pensa duas vezes, busca a sabedoria interna, né? Então, o Papa, ele fala sobre isso, essa sabedoria, esse conhecimento interior que faz com que a gente haja de forma mais tranquila, mais leve, mais regular, previsível. Ufa! Ufa! Ai, que bom, né? Que o Yuri vai estar aqui toda semana, né, gente? Pois é, puxar as orelhinhas da gente, né? Também, às vezes é bom, né? Já falamos mais um pouquinho já, já. Antes da gente encerrar, eu quero mostrar pra vocês meu tênis, ó. Deixa eu me arrumar aqui. Olha que graça. Ai, que delícia. Calça jeans e tênis no mesmo dia. E azul, a cor que eu adoro. Ai, não é, gente? É da La Femme. Será que eu gosto? Pois é. Ó, quando eu fico falando da La Femme pra vocês, né? Eles também têm tênis, viu? É uma marca especializada em sapatos elegantes, confortáveis, aqueles saltinhos mais baixos, né? Eles têm sempre novidade pro verão 2023, já tá aí. E tem muita coisa na loja. Eu quero mesmo que você vá até lá, que você conheça. Não tem só esse tênis, não. Tem vários modelos. O atendimento é top. Tá tudo aqui embaixo bonitinho pra você, ó. Tudo que você precisa. Segue eles lá no Instagram, manda WhatsApp. Fica na Antônio de Godói, 3777, na Redentora, aqui em Rio Preto. A loja é linda. Obrigada, viu? Um beijo. Amei. Não vou tirar mais do pé. Não vou. Isso aí, maravilhoso. Quero um pra mim, hein? Vá, vá. Prontinho, prontinho. Gente, SP Cup dessa semana. Vão ganhar um dinheirinho? Faz bem, né? Custa só 10 reais, tem dupla chance de você ganhar. E você concorre no primeiro, segundo e terceiro prêmio a uma moto zerinho em cada um deles. Depois, no quarto sorteio, são 300 mil pra você concorrer. E ainda tem o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de 1.500 reais. Atenção, Aracatube Região. O sorteio acontece 23 de outubro. E cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, corre lá comprar o seu. Combinado? No próximo bloco, vou tirar as suas dúvidas com o doutor Tiago. Já volto já. Hoje, dia do médico, eu tô recebendo o doutor Tiago aqui. A gente já conversou no outro bloco a respeito da cirurgia refrativa. Depois você pode rever o programa se você quiser, combinado. E agora eu queria falar de outra coisa que todo mundo fala tanto, mas a gente não entende muito. Doutor, o que é a catarata? Ó, a catarata, ela é uma opacificação de uma lente natural que tem no olho que chama cristalino. Quando a gente nasce, ela é cristalina, transparente. Ó lá, nessa foto a gente consegue ver. Essa imagem aí que nós estamos vendo aqui é uma catarata já muito avançada. Nós não devemos deixar o olho chegar numa situação dessa, porque é muito pior você fazer uma cirurgia dessa. Certo. A catarata, quando a gente diagnostica, é melhor você fazê-la logo. Muita gente ainda tem essa crença de que deve-se fazer a catarata quando ela tá mais avançada, né? Na cirurgia de catarata, você também consegue fazer a correção dos erros de grau. Ou seja, faz tudo de uma vez. Faz tudo de uma vez. Você tira a catarata e consegue colocar uma lente dentro do olho, essa lente que vai fazer essa mágica de voltar a enxergar. Pra longe, pra perto, pra visão intermediária, corrigir o astigmatismo, miopia, hipermetropia, presbiopia, que é a visão de perto, né? Tá. E essa catarata, ela acontece? Todo mundo vai ter catarata? Ou é uma doença que alguns têm, outros não? Ó, a catarata é um... Eu nem considero ela como uma doença em si, porque ela faz parte do nosso envelhecimento, mas ela é categorizada como uma doença, sim. Quando você nasceu, o teu cristalino, ele é transparente. Então, a partir do momento que você nasceu, o teu cristalino, ele vai sofrendo esse envelhecimento natural, essa degeneração dele. E ele é a partir dos 40 anos que começa a ter umas certas dificuldades. Então, aqui mesmo no estúdio, nós temos três pessoas diferentes, quatro pessoas aqui com problemas diferentes, né? Eu não enxergo pra longe nem pra perto. Nem pra longe nem pra perto. O Cris, que é o nosso cinegrafista número 2, só pra perto não enxerga, Cris? Pra perto ele não enxerga, pra longe ele enxerga. Tá. O Renato... O Renato, o contrário. Perto não enxerga. Perto não enxerga também. E o Yuri? E o Yuri, pra longe. E o Yuri, você usa lente também? Então, aqui nós temos três situações diferentes, né? Caramba, eu também. Que pra corrigir, vocês são situações distintas. Então, por exemplo, depende da idade, o Yuri aqui é o mais novo da sala, então no caso dele, ele seria corrigido com um laser. Então, a gente teria a situação dele pra ele não usar mais a lente de contato. Legal. E ele permanece enxergando tão de longe quanto de perto. Tá. Na situação de vocês, dos dois que enxergam bem de perto, o Renato e o Cris, que enxergam bem de longe, eles não vão enxergar de perto. Quando a gente faz a cirurgia, a gente coloca uma lente dentro do olho que devolve a visão pra eles de perto, que eles perderam. E permanece enxergando bem de longe. Que legal. No teu caso, que você não tem a visão nem de longe, nem de perto, também. Chora. A gente consegue colocar uma lente dentro do olho que te devolve a visão, tanto de longe e de perto. E é a mesma situação que a gente falou lá no começo. São cirurgias que demoram de três a cinco minutos. Tá. Não tem agulha, é só acolhinha. Essa lente aí, é uma lente que eu fico tirando e pongo ou é uma lente que fica dentro do olho e não mexo nele? Não, é uma lente que fica dentro do olho pro resto da vida. E eu não sinto ela? Não sente ela. Olha que legal. Ela te dá essa visão pro resto da vida. Então ela tá ali e ela vai manter aquele grau sempre. Tá. Aí algumas pessoas perguntam assim, falam, doutor, mas vamos supor, eu tenho lá 50 anos, fiz a cirurgia. E agora, eu vou viver até o 100, será que eu não vou ter nenhum tipo de grau até quando eu ficar mais velho? Sim, você pode ter algum tipo de grau e se esse grau estiver te atrapalhando, você pode fazer um laser que corrija esse grau e você retoma aquela visão que você tinha anteriormente. Inclusive, doutor... Mas é muito difícil de acontecer isso. Pegando o gancho no que você tá falando, chegou uma pergunta do David. Oi, David, tudo bem? Obrigada por ter mandado aí. Ele diz assim que ele já fez a cirurgia laser há mais de 10 anos, exatamente o que você falou. Sim. E o grau do David voltou. Pode realizar o procedimento novamente? Boa pergunta. David, ó, é o seguinte, depende de cada caso. Vamos supor que você tinha um grau que era razoável, baixo, e só o seu olho tem um exame bom. E você fez a cirurgia há 10 anos. E isso te deixou sem grau durante esses 10 anos. Se você tem o problema pra longe, como Yuri, sim, a gente tem condições de refazer essa cirurgia, mas vai depender da tomografia que a gente faz da córnea. A tomografia não é aquela do hospital, é dentro do consultório mesmo que a gente faz. Se você perdeu a visão de perto, como eles aqui também perderam, aí isso muda um pouco o tipo de cirurgia que deve ser feito. Aí não dá pra fazer mais essa com laser, seria a com a lente. Mas sim, tem jeito de você ter a sua visão novamente, mas depende um pouco de cada caso, da idade que ele tá e como que ele tá enxergando nesse momento. Doutor, eu queria que você passasse pra gente, a gente tem mais um minutinho aí pra encerrar, onde que eu te procuro, onde que eu acho o seu consultório, como que eu marco uma consulta pra pelo menos começar esse tratamento aí, como que as pessoas podem fazer. Tá. Nós abrimos aqui em São José do Rio Preto o nosso centro de referência que chama Eu Não Nasci de Óculos, que é um nome bem legal. É legal. Você pode olhar no Instagram, a gente tem Eu Não Nasci de Óculos no Instagram, entra lá, pode conversar com a gente. Eu tô aqui já faz uns quatro anos que eu já tô morando aqui em Rio Preto, a gente tem consultórios na região toda. Legal. Mas o nosso centro de referência pra quem não quer mais usar óculos é aqui em Rio Preto. Certo. Chama Eu Não Nasci de Óculos. Então, faz sim, encontra eles nas redes sociais e tudo mais aí. Doutor, dá tempo de fazer a última pergunta rapidinho? Dá pra. Temos um minuto, vamos, vamos, vamos aproveitar tudo que a gente puder responder aí, ó. É a Thaisa. Mira, boa tarde, tenho toxoplasmose no olho direito e não foi provocado por gato, mas sim por alimentos. Isso já faz 12 anos e todo ano ela volta. Gostaria de saber se tem alguma forma de acabar com a doença ou de fazer a minha visão voltar ao normal. Um caso diferente aí, né, Thaisa? É, isso é diferente. Thaisa, você tem um problema que é uma infecção recorrente no olho causado pelo toxoplasma, por isso chama toxoplasmose. Essas infecções, elas acontecem provavelmente porque a sua imunidade às vezes cai, então o bichinho que tá lá, ele volta a ter atividade. Depende da região onde teve a lesão, não tem como voltar à visão atualmente. Nós não temos um transplante de retina que faz com que a Thaisa volte a enxergar, dependendo da região que pegou. Sobre esse ciclo de ficar tendo a doença ciclicamente, isso não é o comum. O comum é a gente ter a doença e depois não tê-la novamente durante a vida. Pra isso terminar, às vezes você tem que fazer o uso do remédio cronicamente. Tá, sempre. Semanalmente, uma vez por mês, depende de cada paciente e tem que ver como que tá o olho dela. Ou seja, marca uma consulta, né? Às vezes ela tá achando que tem esse problema cronicamente e não é isso que tá acontecendo, às vezes é só uma sensação. Perfeitíssimo, né? Gente, beijinho pra vocês. Doutor Thiago, muito obrigada por hoje, parabéns pelo Dia do Médico. Obrigado, eu que agradeço. Valeu por tanta informação boa, viu? Valeu, obrigado. Yuri, amo você e até terça que vem, meu amigo. Eu que agradeço, Miriam, de estar aqui. Até terça que vem vai ter muito mais, hein, gente? O nosso quadro vai estar recheado de informações aí pros signos. Isso aí, galera. Galera, beijo, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti